Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Alessandra, professora de Matemática e Geometria. Na aula de hoje, nós vamos fazer a unidade 7, que se inicia na página 48, e a gente vai continuar trabalhando a parte de fração relacionada a tempo. Então, vamos lá. O que é medida de tempo? A medida de tempo são situações onde a gente vai estar trabalhando o tempo, literalmente. O funcionamento das horas, dos minutos, dos segundos, período em meses, período em anos. Então, tudo isso é uma medida de tempo. Então, em muitas situações, a gente tem que medir o tempo, como para não atrasarmos, para compromissos, para a gente organizar atividades, os horários de aula, horário de levantar, dentre outros fatores. Aqui ele colocou um exemplo de um calendário gregoriano, onde está representando aí o funcionamento dele. Para a gente, o ano, ele é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Normalmente, isso, para a gente, equivale a 365 dias. Só que, na verdade, a Terra demora 365 dias inteiros, mais um quarto de dia. E esse um quarto de dia que sobra, ele é adicionado durante quatro anos. E aí, por isso, a gente tem a cada quatro anos, um ano chamado de ano bissexto, que teria 366 dias, que seria a soma de um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, dando um total de um quarto. Então, a gente considera que o ano tem 365 dias. E a cada quatro anos, nós vamos ter um ano chamado de ano bissexto, onde ele tem 366 dias. A gente sabe também que o ano tem 12 meses. Dois anos, tem dois biênios. Cinco anos, cinco quinzenios. Dez, uma década, cem, um século, mil, um milênio. O mês é uma das 12 partes do ano. Então, o ano é subdividido em 12 meses. Por isso, a gente coloca 12 partes. Que é o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No geral, a gente considera um mês equivalente a 30 dias. Porque há meses que a gente tem 31 dias. E no mês de fevereiro, a gente tem 28 dias. E quando são anos bissextos, a gente tem 29 dias. Então, dois meses é um trimestre, que equivale a um sexto do ano. Dividindo o ano em duas partes, né? Três meses é um trimestre, que equivale a um quarto de ano. Seis meses é um semestre, que equivale a meio ano. O dia é o tempo em que a Terra leva para dar a volta em torno de si mesmo. Um dia tem 24 horas. Sete dias, a gente sabe que equivale a uma semana. Quinze dias é uma quinzena. Trinta dias é um mês. Hora, representada pela letra H, é o tempo que demora um vinte e quatro avos do dia. Uma hora tem um vinte e quatro avos do dia. Um dia é dividido em vinte e quatro horas. Então, se eu trabalho uma hora, é uma do todo, né? Uma do total de vinte e quatro. Uma hora, a gente já tinha visto, mas vocês já viram no ano passado. Uma hora equivale a sessenta minutos. E a gente pode representar com essa abreviação. Uma hora também equivale a três mil e seiscentos segundos. Ou seja, uma hora vai ser a mesma coisa de fazer sessenta vezes sessenta, que dá três mil e seiscentos. Um minuto, ele representa um sobre sessenta da hora. Um minuto equivale a um minuto em relação ao todo da hora que equivale a sessenta. E um minuto tem sessenta segundos. Um segundo equivale a um do total de sessenta minutos. E equivale a um ao total de três mil e seiscentos da hora. Um segundo tem um sobre sessenta minutos e um sobre três mil e seiscentos da hora. Pessoal, vocês vão fazer aqui esse joguinho rápido pra mim. Que tá aí em sequência, né? Tá aqui na página cinquenta e dois. E vamos lá, continuando. Contando os séculos. Para indicar a contagem dos séculos, são utilizados os algarismos romanos. Vamos relembrar. I vale um repetido ele três vezes até o três. Se eu quero fazer o quatro, eu tenho que tirar um e acrescentar em cinco. O cinco equivale a letra V. Então, um com o V na frente quer dizer quatro. Cinco é V. Do seis ao oito, eu só vou acrescentando o I do lado do V, né? O nove é só pôr o I antes do X, que a gente tira um, né? Que o X vale dez. E aí, a gente pode repetir ele três vezes. Para representar quatorze, eu ponho o I antes do V, que vale cinco, e eu represento quatorze. E assim por diante. Algarismos romanos, quando a gente usa os maiores lá, o X vale dez, o L vale cinquenta, né? O C vale nove... vale I vale cem, perdão. O D vale quinhentos e o M vale mil. E aí, mexendo com eles, né? Agrupando eles, sempre repetindo no máximo três vezes, a gente consegue formar os algarismos romanos. O século é agrupado de cem anos, então, um século tem de um a cem anos. Dois séculos de cento e um a duzentos anos. Três séculos de duzentos e um a trezentos. Quatro séculos de trezentos e um a quatrocentos. E assim por diante. Se o ano termina em dois zeros, desses consideramos os dois zeros finais de unidade dezena e os algarismos que sobram em dito século. Então, aqui, seis. Só cortar os dois zeros é século um. Quatrocentos. Só cortar os dois zeros, século quatro. Mil e setecentos. Corta os dois zeros, século dezessete. Dois mil. Corta dois zeros, século vinte. Dez mil. Corta dois zeros, século seis. E assim por diante. Se eles terminar com dois zeros, desconsideramos os algarismos da unidade da dezena e somamos com um. Então, vamos lá. Zero mais um. Um mais um. O oito mais um. Então, cento e quarenta e nove anos. Um mais um dá dois séculos. Oitocentos e noventa e nove anos. Oito mais um dá nove séculos. Mil e oitocentos e oitenta e oito. Corta os dois zeros. Dezoito mais um vira dezenove. Vocês vão resolver depois aqui pra mim esse desafio. E continuando aqui o que a gente já tinha visto, a parte de multiplicação de fração. Toda vez que a gente for multiplicar frações, onde a gente está fazendo a operação com o número inteiro, eu coloco embaixo o número um e multiplico o número da frente com o número da frente. Então, três vezes um, três. Um vezes quatro, quatro. Três quartos. Como a gente está mexendo com a multiplicação de duas frações, eu vou pegar a parte de cima e multiplicar com a parte de cima. Pegar a parte de baixo e multiplicar com a parte de baixo. Então, três vezes um, três. Quatro vezes dois, oito. Aqui tem alguns exemplos em relação a palavra B, né? Que quer dizer vezes, que a gente já tinha feito exercícios sobre isso. E aí vocês vão fazer agora pra mim essa parte do jogo rápido, tá bom? E aí no nosso próximo horário a gente corrige esses exercícios e já faz a revisãozinha pra avaliação de vocês, tá bom? Em relação a divisão, que a gente já tinha visto também, pra gente resolver, basta que a gente pegue, copie a primeira fração e multiplique pelo contrário da outra. Então, aqui ó, dois sextos dividido por três décimos. É dois sextos vezes, ao contrário, dez terços. E aí é só multiplicar com o termo da frente, normal. Certinho, pessoal? Então, é isso. Beijo pra vocês e até daqui a pouquinho.